A deputada estadual Lucinha e a ex-assessora parlamentar dela, Ariane Afonso Lima, foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por uma possível relação com a milícia do criminoso, conhecido como Zinho. De acordo com o Ministério Público, ambas faziam parte do grupo político do bando. A parlamentar e a ex-assessora são acusadas de fornecer informações privilegiadas ao grupo. Elas devem responder pelo crime de constituição de milícia privada e podem pegar até 10 anos de prisão. Zinho chegou a ser miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. Ele se entregou em dezembro do ano passado. A CNN procurou a assessoria da deputada, mas ainda não teve retorno.